Palhaçada isso aí, hein? Sério mesmo, hein? Aí reclama que a gente tá atrasado, né? Faz arrumar e arrumando aí, né? Tá, um pouquinho mais pra trás. Esse lado aqui, o teu lado, Thalita. Colabora também. É que é só chutar isso aqui. Isso aqui, ó. Pronta. Ó. Ó. A Kefra não arruma esse problema, né? Eles não fazem nada. E aí, gente? Tudo bacana? Ah, que animação! Uhul! Hoje tem desafio! Uhul! Tá desanimada por quê? É porque a gente se ferra, quem se diverte são eles. Não entendi a relação. Uhul! Três desafios em um vídeo. Aquele vídeozinho que vocês já conhecem, que a gente já fez alguns aí no canal, né, galera? Que vocês gostam bastante de assistir, eu tô ligada. Que, inclusive, a gente já tá planejando uma outra vingança com o Rafa. Ele não tá aqui, eu posso falar. Ah, droga, ele vai ver o vídeo. Ele vai ver porque a gente vai postar, né? Tô lembra que ele vai postar esse vídeo? É no YouTube, né? É no YouTube, aham. No canal chamado depois aos 11. Droga, não tô nos 5 minutos! Nada! Vocês mandaram vários desafios super maneiros pra gente, bem legais mesmo, usando a hashtag Desafio depois das 11. E pode continuar mandando que a gente vai fazer outros vídeos assim, que a gente tá aqui mesmo, é pra se ferrar. A gente não tem personalidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Vocês mandam, a gente faz. A gente tá bem trabalhada nisso aí mesmo. O pessoal tá aqui pra ver a gente se ferrar. É verdade. Não querem introdução. Eles não querem nem introdução. Vai. Tô começando com o bom. A Fer. Oi Fer, tudo bom? Oi Fer. Oi Vida. Mandou assim, ó. Eu desafio vocês ficarem o vídeo inteiro, as duas, dentro de uma blusa só. Ó, a Fer mandou, né? A Fer mandou. Tem que fazer o quê? A Fer mandou, né? A Fer. Pegamos uma blusa extra power, ultra, mega ultra power. Vamos usar, né? Vamos vestir. Essa blusinha que a gente comprou, a palha dela é cinza. É máscara. É máscara. Como é que veste com duas pessoas? Eu não sei. É um braço só no caso aqui. Acho que isso aqui vai dar muito. Tô melhor. Nossi! Tá bem apertadinha, né? Gente, mas aqui com os errados. Ai, gente. Meu pescoço tá lindo. Tá vendo? É mais pro meio do sofá, né? Miga, tá enfocando, mano. Vem mais pro meio. Seca, pai! Miga, essa bola não pode ficar assim, miga. Consegui! Pronto A sereja De re Bebe tu bebe Sempre um não mamam De bugue, de bugue, de pique Ficou isso errado Para de me puxar Tu tem que ficar mais pro meio Olha que metade Aqui aqui tá bem tranquilinho, tá? Tu pode ficar bem da vontade Que eu tô bem, é vontade mesmo A Mayara Muniz mandou pra gente Chupar limão com sal sem fazer careta Manda beijo, amo vocês Beijo Limão com... Um Dois Três Isso é uma careta Eu quero um sorriso Bem ruim mesmo, já fiz, né? Ô, foi o primeiro desafio que a gente não conseguiu fazer Ah, eu não fiz careta, eu fiz uma risa dela A Thalita babou um pouquinho, né, na camiseta Eu dei uma bala Não bota na nossa camiseta, por favor Olu Rousse 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 Não sei dizer esse nome Rousse Rousse Depois das 11, achem uma bala dentro de uma bacia com farinha Não pode usar as mãos, tem que achar a bala com a boca Beleza Não temos uma bacia, não estamos trabalhando com bacia, infelizmente Vamos ter uma pratola, né? Produção Produção Ah, esses fãs Um, dois, três Desafio é não sujar também, tá? Ih, mais Cara, não tem bala aqui dentro, velho Que conservação, hein? Meu irmão, não tem bala aqui dentro Rousse Ih, eu corri na minha mão Rousse Ah, não me encoce! Será que a gente esqueceu de botar no da Thalita? Você esqueceu Ah, quer a minha? Não me encoce! Ô, cadê minha bala na moral? Tá aí, procura Ah, tu quequei, eu achei Ah, que coisa errada Gente, com milhação, né? Vai, miga Ah, eu vou pegar outra mão Não, Thalita, não vale a outra mão A Gabi segura o prato e tu procura, então Deixa eu abrir tua pra minha mão Deixa eu abrir tua pra mim 10 10 É, mais um vídeo concluído com o sucesso, então Mais um Mara, tu tá toda brinca Tu não Tu não tá, não Meu Deus, a gente ficou na mesma Ah, pra que a gente se presta nisso, né? Ah, meu Deus Eu fico puta Eu não fico puta com isso aí Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele Like Eu falo inglês Desculpa Não esquece de se inscrever também, né, gente? Pelo amor de Deus, que está na mesma blusa, né? Eu não aguento mais Estamos a 10 minutos na mesma blusa Eu tô quase enforcada Vai ficar vendo, menino? Ah, pra mim não dá mais Ah, eu também já cansei disso aqui Eu quero ir embora Não esquece que segunda que vem tem vídeo novo Quarta-feira tem um vídeo bem massa Sempre des... Um beijo grande nesse coração E até semana que vem Beijão, viu? Ai Não, é que as duas cabeças não vão passar aqui também, né? Cara, meu Deus Deu uma merda Deu merda no meu pescoço aqui Não consigo sair sem... Puta, cara Deu uma merda muito grande aqui Liga, mentira Aê Tchau, gente Ai, encolhedor Meu, na moral Como é que a gente vai limpar isso aqui? Ah 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 Ah